E agora sim a gente fala sobre o dispositivo legal que garante atendimento preferencial para pessoas autistas aqui em Roraima. Você sabe o que significa este símbolo com quebra-cabeça colorido? Ele é utilizado para simbolizar o espectro autista, condição presente na vida de milhares de pessoas. As pessoas que estão dentro do espectro autista possuem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. É o que determina uma legislação federal aprovada no Congresso Nacional. Aqui em Roraima, uma legislação semelhante garante atendimento prioritário aos autistas e acompanhantes. A Andréia é mãe de um jovem de 15 anos diagnosticado com transtorno do espectro autista. E ela relata que muitas vezes o atendimento preferencial faz diferença quando ela está acompanhada do filho. Eu não ando muito com ele com colar, né? Aquele colar de identificação do autismo, nem do girassol, nem do autismo mesmo, quebra-cabeça. Então, as pessoas olham e ficam perguntando, né? Ah, é como se você, tipo assim, estivesse usando para... Eles olham e perguntam se eu estou grávida, perguntam qual que é o problema. E, na verdade, as pessoas ainda são muito ignorantes com o atual assunto, né? Então, é muito importante que as pessoas botem na placa de identificação, inclusive, dos caixas preferenciais, dos estacionamentos, justamente para as pessoas começarem a entender. E ter uma política também pública, mais propagandas, né? A respeito do assunto, para as pessoas começarem a se inteirar a respeito do assunto. Na cidade e em espaços públicos, o símbolo do autismo tem que estar visível. Este supermercado da capital aderiu à norma e tem caixas e atendimento preferencial para este público. A gente já começou a colocar nos caixas e, futuramente, já vamos estar colocando também nos nossos estacionamentos um local também para o pessoal autista. Já temos algumas unidades, né? Que já começamos a fazer e a gente está replicando isso nas demais. Mesmo que os espaços não possuam indicativo do atendimento preferencial, as pessoas e familiares de autistas têm esse direito. Basta apresentar o laudo médico ou a carteirinha de identificação do autista. É uma vitória para nós, familiares, né? Para os autistas. E a gente espera que cada vez mais evolua leis que beneficiem na vida profissional, faculdade, que a sociedade aceite mais, quebre um pouco o preconceito, porque não é uma doença, é uma condição, né? A criança, ela está ali, é uma coisa que vai carregar consigo para o resto da vida. Temos que aprender a conviver e respeitar. A criança, ela está ali, é uma coisa que vai carregar consigo para o resto da vida.